A perspectiva para o domingo que é a melhor possível. O presidente Bolsonaro nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista. Que isso fique claro. A tese do golpe fica cada vez mais distante. E eu garanto ao senhor... O Rubens, o Rubens, faça a palavra ao Rubens. Presidente, faça a palavra ao próximo. Um ponto interessante que a gente estava conversando, eu e a Tainá, que no início o Fábio Vangarten diz, nós vamos entrar com pedido ao ministro Luiz Fux para que não considere habeas corpus favorável a Jair Bolsonaro sobre a Avenida Paulista. Por quê? Porque um advogado, que não é da defesa de Jair Bolsonaro, impetrou esse habeas corpus para garantir que ele fosse para a Avenida Paulista. O conhecimento de procuração, que tem procuração nos autos, acaba de ingressar no STF referente ao habeas corpus que um advogado protocolou sem estar devidamente constituído nos autos, pedindo que o ministro Fux não apreciasse referido ao habeas corpus referente à participação do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo. Repito aqui, a defesa do presidente Bolsonaro, devidamente técnica e com a devida procuração nos autos, acaba de ingressar no STF aos cuidados do ministro Fux para que ele não reconheça qualquer habeas corpus no sentido da participação ou não do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo. E a defesa considera que não há necessidade, porque ele não faz parte da defesa de Jair Bolsonaro. Então eles acionaram o ministro Luiz Fux para dizer que não é parte da defesa de Jair Bolsonaro esse habeas corpus preventivo e que, portanto, não tem de ser julgado. Rênes, eu gosto das coisas muito desplicadinhas e no seu sininho de pé. Eu vou chamar minha mãe e contar tudo pra ela! Não! Bye-bye! 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 Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye!